Um grave acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira na linha 605 próximo a um clube em Jaru envolvendo a caminhonete Hilux da Prefeitura Municipal e uma motocicleta Honda Titan ceifou a vida do jovem Tiago da Silva Anacleto, de 28 anos. Segundo as informações, o condutor da moto seguia sentido a Jaru, quando num morro foi acertado em cheio pela caminhonete, que seguia no sentido contrário. O corpo do Tiago foi conduzido ao Instituto Médico Legal de Ariquemes e logo após foi translado para a cidade de Jaru, onde foi velado na comunidade São Benedito, que fica no Setor 5. Tiago da Silva Anacleto deixa esposa e uma filha de 4 anos de idade, além de uma legião de amigos dos quais era muito querido.